Nós fomos acompanhar a equipe que representa Alagoas no Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado Feminino. Confira! O vôlei para o Olímpico ganha cada dia mais adeptos em Alagoas. Depois dos homens, agora é a vez das mulheres. Apesar de viver um momento de reconhecimento por parte da sociedade, o vôlei para o Olímpico de Alagoas continua enfrentando dificuldades. Das 11 atletas que fazem parte da equipe alagoana, 3 não podem viajar por falta de passagens aéreas para ir a Suzano em São Paulo, onde será disputado o 8º Campeonato Brasileiro da Série A. As dificuldades da equipe alagoana fizeram com que o técnico Marcelo Gualberto mudasse os seus planos. Infelizmente essas três, eu gostaria de poder viajar, contar com força total no campeonato, mas infelizmente essas três não vão poder viajar por falta de apoio. Conseguimos 10 passagens por conta da BVP que nos cedeu, porque se não tivesse enviado essas 10 passagens para a gente, a gente não teria condições de viajar para o brasileiro esse ano. Porque aqui a cultura nossa ainda não está voltada para o esporte e principalmente para o Paro Olímpico. A Associação Brasileira de Vôlei Paro Olímpico incluiu como regra para o brasileiro a participação de duas atletas sem deficiência. A Adriele ressalta a nova experiência em jogar vôlei sentado. A maior diferença é o deslocamento, né? Que para mim, que já joga vôleibol em pé, quando a gente senta é praticamente um esporte totalmente diferente, porque deslocar passa a ser com os braços, com a mão. É uma experiência nova, diferente e eu acho que vai ser muito proveitoso na minha profissão e até pelo vôleibol, né? Após ter conquistado o terceiro lugar no brasileiro do ano passado, o time alagoano acredita em uma melhor posição. A equipe está indo bem, estão treinando legais. A gente quer ficar em segundo, esse é o objetivo da gente, está lutando para isso. O entusiasmo de Marleide reafirma a força da modalidade no estado. Boa sorte às meninas de Alagoas no brasileiro de vôlei sentado que será disputado em São Paulo. Esta equipe está competindo neste momento em São Paulo, mas com desfalque de três jogadoras, porque eles não conseguiram o patrocínio. E as passagens que conseguiram foi graças à confederação. É bom lembrar que o Brasil é sede da Paralimpíadas e que a gente depois não perca mais atletas para outros estados. E o esporte campeão foi conferir um treino secreto de futebol. De mesa. Acompanhe. Você seria capaz de jogar futebol com uma bola tão pequena assim? No futebol de mesa isso é possível. Pequenos materiais que trazem grandes emoções para os praticantes. E é isso que você vai ver agora. Na mesa campo, botões representam os jogadores, que são movimentados com o auxílio de uma paleta. No Brasil, desde 1977, o antigo futebol de botão foi reconhecido como atividade desportiva. Uma de suas modalidades é o 12 toques, onde até o 12º toque tem que haver chute a gol. Só no futebol de mesa você pode ver partidas para lá de inusitadas como estas. Internacional e River Plate, Chucuruz e Fluminense e até CSA e Alemanha. Os gols são muitos e a diversão também. Mas os componentes do carcará futebol de mesa estavam mesmo treinando para o campeonato brasileiro. Será do dia 23 ao dia 26 em Poço de Caldas, Minas Gerais. Nós iremos em cinco. Iremos com três másteres, um adulto e uma criança. A tendência é que a gente tente trazer alguma coisa para Alagoas. Em Alagoas, o esporte é praticado por dois grupos oficiais. A Academia Maceioense de Fute Mesa e o Carcará Futebol de Mesa. Possui também uma federação com sede no estádio Repelé. Temos pouco tempo de modalidade, mas nesse pouco tempo nós já conseguimos ultrapassar em títulos o estado de Pernambuco, que tem pelo menos 10 anos na nossa frente. Quantos títulos e quais os títulos a gente tem aqui em Alagoas? Nós temos campeão brasileiro máster de um toque, temos vice-campeão brasileiro máster, temos bicampeão nordestino, temos campeão infantil. Uma nova geração de botonistas alagoanos está sendo formada. Fui campeão em 2009, do Nordestão. Aí ano que vem talvez eu vá jogar o brasileiro. Aí eu pretendo ganhar o brasileiro. Quem tem mais experiência diz o que é preciso para ser um bom botonista. Força de vontade, disciplina, treinamento e um espírito de criança, de fazer amizade e de brincar. Se você for analisar direitinho, em qualquer esporte, a gente começa a competir, na verdade, desde criança. E você mantém isso até a fase adulta. Então não deixa de ser uma brincadeira competitiva. Temos de baixa aberta para receber todos aqueles que são admiradores do futebol do mesmo, que já jogou quando era criança. Isso aí como brincadeira. E agora que quer um esporte mesmo, então nos procure. Temos Cacará, temos a Academia e a Federação Laguna também está de baixa aberta para acolher todos. Se você quer saber um pouco mais sobre futebol de mesa, tem um site bastante interessante. Futemesanews.com.br. Acesse. E no quadro Fique e Forma, meu amigo, coração acelerado. Spin. Roda a matéria. Intensidade, entusiasmo, vibração. Tudo isso compõe o spinning, atividade que é uma das febres das academias. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta febre? O spinning é uma modalidade de bike indoor que simula pedaladas em diversos tipos de terrenos diferentes. A batida forte possibilita ritmar as pedaladas. O professor também é um DJ e a aula começa a ser planejada a partir da música. Garimpando música no computador, com sites, com colegas que são DJs também, a gente encontra um playlist e vai mixando essas músicas até formar um set, formando praticamente uma aula única para a academia, entendeu? Cada aula é diferente uma da outra. Dificilmente eu repito as aulas com eles aqui na academia. A pancada de hoje vai simular que terreno? Hoje vai ser uma aula de pedal de triatlon. Vai trazer a parte de fora, de rua de ação, para dentro da academia. Então, é um treinamento, não é uma aula. Sempre você vai entrar na sala e vai treinar. Ou seja, um treino de triatlon, um pedal de triatlon, um pedal de ciclismo de estrada, um pedal de mountain bike. Hoje vai ser uma aula de pedal de triatlon. A energia transmitida nas aulas entusiasma os participantes. Edson Mexicano revela a sensação em participar de uma aula de spinning. Você mexe com as emoções, com os ritmos, ajudam bastante. Você trabalha tudo ao mesmo tempo. Então, a adrenalina vai a mil. Já diz o ditado, quem está na chuva é para se molhar. O esporte campeão não vai sair dessa. Se está na chuva, vamos embora. A aula de spinning é envolvimento, é participação, a adrenalina. Vamos que vamos! Traz vários benefícios para a parte muscular, para a parte respiratória, para a parte cardiovascular. Além da parte estética, que é perder peso, que é muito interessante. Acho que é o que as pessoas procuram muito. Uma aula com 40 minutos pode se perder até 400 a 600 calorias. E algumas aulas especiais, com duas ou até três horas de duração, geram desafios de perda de 2 mil calorias. Após pouco mais de uma hora de atividade de forma intensa, ainda existe entusiasmo ao falar sobre a aula. Para mim, quando eu não venho fazer aula, é como se o marido estivesse completo. Depois de tantas pedaladas, vamos dar uma descansadinha. Vamos ao intervalo, nós voltamos já. Não saia daí! Tchau, tchau!